Olá, viajantes! Nesse episódio, vamos mostrar o maior parque temático de dinossauros no Brasil, imerso na Mata Atlântica, em uma reserva de mais de 1,4 milhões de metros quadrados. A Terra dos Dinos é um parque temático dedicado à história dos dinossauros, aventura, lazer em família, diversão e contato com a natureza. Localizado em Miguel Pereira, apenas a 120 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, o parque permitirá que o visitante observe mais de 40 modelos de dinossauros em escala real, e cientificamente comprovado. Então, venha comigo nessa viagem no tempo! Bom, pessoal, já estamos aqui dentro do parque e é uma volta ao tempo, há 65 milhões de anos. Bom, o que você está achando aí, Marcelo? Ah, eu fiquei encantada, né? Porque é muito diferente, muito temático, realmente os dinossauros são gigantes, e aqui dentro dessa natureza, o som dos dinossauros, a gente ouve, né? O som... Eles tentam colocar o máximo perto do que era, né? No caso. É, e... É uma experiência, principalmente para a criança, né? É uma experiência magnífica, vale a pena. E no início vocês viram ali, a gente passou dentro de um local que eles apresentam um filmezinho, e você assiste, né? Contando um pouquinho, assim, sobre... É uma história fictícia. É, é uma história fictícia para poder a gente entrar na magia, né? Isso. Da terra do dinossauro. Mas está sendo legal aqui, aqui é tudo fechado de vegetação, né? É, as árvores, olha, originais, né? Mas vamos lá, vamos lá que tem muita coisa para ver. Então, pessoal, nós acabamos de sair ali da caverna da criatura. E é uma experiência muito inusitada, né, Renato? É, legal demais, hein? Você saiu de lá, não vou contar para não estragar a surpresa, mas foi, assim, uma coisa bem... Bem assustadora, bem assustadora. É, é uma experiência diferente, vale a pena. É totalmente escuro, né? Não pode gravar nem filmar lá dentro, mas acontece algo... Ó, e agora vamos passar na ponte aqui. Muito diferente. Olha outra aventura aqui. É, olha só, gente, é muito mágico, olha só tudo isso aqui. É uma magia acontecendo. Olha essa ponte. Ela balança, mas é segura, tranquila. É. E tudo aqui respira, né? Você está com aquela sensação de medo... E aqui, olha o dinossauro gigante aqui. Atacado por esse imenso dinossauro aqui na minha frente. Olha. A criançada vai amar. É fascinante. Olha só. Olha o tamanho desse dinossauro. Bom, pessoal, continuando nessa trilha aqui, né? A gente encontrou uma lanchonete ali, um redário, né? O local para você dar uma descansada, porque... Quem não está muito acostumado, né? Não é cansativo, não, mas... Não, é tranquilo. E a gente está de frente a essa réplica enorme aqui, né? É assustador. Olha só. Encantador, né? Eu quis dizer encantador, porque, olha só. Se existiu e foi real e a gente está vendo, né? Assim, é muito legal, muito interessante, né? Ver algo que realmente existiu, né? Dá a impressão que é de verdade. É, bem... Uma réplica bem legal. Vamos continuar aqui. Tem essa trilha subindo aqui agora. Muita coisa ainda para ver, né? E é cheio de dinossauros. Por todo... Ah, todo lugar. Por todo o caminho, por todo o trajeto. É uma experiência bem legal, hein? É, as réplicas, né? Bem... Bem idêntica, bem real, né? É... Muito, muito legal. Aí, um na sua frente. Olha o na sua frente aí. Vai te pegar. Qual a altura dele aí, Rui? Ele viveu entre 68 e 65. Criolosofossauro. É isso mesmo? Como que é o nome dele? Criolosofossauro. É, dá medo, hein? Dá medo, olha só. E olha que interessante. O olho dele é muito bem feito, né? Não, e as mãos, né? Que se mexem. Olha só que interessante, gente. Continuando aqui. É uma experiência inusitada. Bom, a aventura continua. Vamos aqui nessa trilha. Isso não está aparecendo. Hum? Olha o som. Esse som representa, Renato, o quê? O som da floresta, no caso, onde eles ficavam? Não, é o som original. Quer dizer, original que ninguém estava lá para saber. É, original que ninguém estava lá. Olha lá, outro aqui. Olha só esse aqui, gente. Esse é bravo, hein? Ó. Ah, tem o nome dele aqui. Esse está bravo. Olha só. É monofolossauro. 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 Esse está nervoso. Esse está nervoso, hein? Está, está nervoso. Perigoso, hein? Não chegue muito perto. Não chegue, porque ele está nervoso. E o Nicolas está lá atrás, porque está com medo. Agora, dicas aí, pessoal. Se chover, ervite aqui, porque eu acho que não é bom. E o trajeto? Ah, tênis, tá? Uma venha com tênis. É, o trajeto aqui é todo... Tem pedras, mas é terra, né? É rua de terra. Então, com chuva aqui, não deve ser muito agradável. Olha que legal esse. É dilofossauro. Esse é maravilhoso, lindo. Vamos ver o que acontece lá. Vamos lá conhecer. Essa é a casa do... Essa é a casa do Kellner, aquele senhorzinho lá no vídeo. Aqui dentro só não pode tocar nos objetos, tá bom? Ele morava aqui no meio da floresta? Morava. É verdade? É verdade. Caramba, por quê? Não, não era bem aquele senhor, mas morava alguém aqui. Não, sim, sim, não é aquele senhor, mas morava alguém no meio da... Sim, morava. Sim, sim. É o original, né? É, é isso. Corajoso. Corajoso. Corajoso mesmo. Sozinho. Imagina essa parte de fora. E ele é nosso. Né? Você não ia imaginar. O Dino aqui. Vocês encontraram o Kim. Kim, é o Kim. O bebê dinossauro que aparece no vídeo, lembra? Deixa eu tomar ele aqui. Esse aqui é o Kim. O bebê dinossauro do velhinho. Ah, é o bebezinho dinossauro, olha lá. É. Pode fazer carinho, pessoal. Vai lá, Marcelo. Agora que eu vou gravar você pelo menos. Oi, tudo bem? Você não cresceu não, daquela época, até hoje? Meu Deus. Ele é mágico. Ele é o bebê Kim, né? Isso, o bebê Kim. Legal. Bom, pessoal, agora a gente tá aqui com um desafio, né? Que é uma ponte, assim, bem estreitinha. Vocês vão ver aqui atrás de mim, ó. Olha a ponte ali. Tá vendo? O que você acha, Marcelo? Quem tem medo. Quem tem medo, vamos tentar, né? Eu não sou muito medrosa, não. Eu gosto de aventura. Vamos lá. Vamos lá, ó. Tem que ter equilíbrio aqui. É só apoiar nas laterais e tá tudo certo. Não tem problema de cair, porque tem essa cerquinha. Então, se você desequilibrar aqui... É, mas é bem interessante, gente, a aventura aqui. Aqui. Aí você vai... Mas dá um medinho, tá? Não, tô tranquilo. Não tem... É, não tem como escorregar, porque você tem segurança. Se você escorregar, você vai cair ali, ó. Se não tiver nenhum buraco. Se tiver um buraco na cerca, você vai cair lá embaixo. Mas olha... Deixa eu ver aqui. Ó. Isso. Tá indo bem aí, Maristão? Tô. Tô indo bem, mas é... Sensação só. Bom, agora a gente tá na trilha só descendo. Aparentemente, eu acho que é a final do passeio, hein, pessoal? Mas vamos continuar aqui. Bom, gente, agora a gente tá chegando aqui do lado da lojinha, esse restaurante temático, né? Que a gente viu logo no início também. Então, é final do passeio. Vamos entrar aqui só pra gente conhecer. E olha o tamanho do dinossauro lá em cima do restaurante, ó. Olha que legal, ó. A gente vai conhecer o restaurante aqui do parque. O dinossauro é muito legal. Retira esse pedido. Olha só. Ah, que legal. Bem temático. A gente vai ver o cardápio aqui, né? O que tem aqui? Aqui serve só lanche, almoço, como que é? Tem refeição também. Ah, tem refeição também. Tem refeições, tem lanche, lanche e refeições. Ah, que legal. Tem refeições e lanches aqui. A gente vai dar uma olhadinha, né? Ver se compensa comer aqui ou não. Bom, pessoal, chegamos ao finalzinho desse vídeo aqui no Parque dos Dinos. É uma experiência bem interessante, vale a pena, amei. Isso não só pra quem é criança, não. É pra adulto também, tá? Você vai conhecer um pouco da história. É uma coisa que foi real aqui. É. É uma caminhada nas trilhas dentro da Mata Atlântica. Então, assim, cansa um pouquinho, né? Mais ou menos dá uma hora, uma hora e meia de caminhada. Mais ou menos isso. Não se alongando muito em cada réplica pra ler o conteúdo. Aí depende de cada um, né? Mas, assim, vale a pena. E se gostaram do vídeo? Deixe seu like, compartilha. Se inscreva. É muito importante pra gente. Muito, muito importante. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Até lá.